Naturalmente, o atletismo não é indiferente de nós, e nós temos que destacar para um nível mais grande, seja local e também internacional, mas é o mais conhecido e seguro de nós, Jurem de Martina, qual award vai otorgar a pessoa mais positiva na Holanda. Em sua palavra, é bem-vindo. Vamos ver, Kiko Jurem de Martina tem que explicar nós. Jurem de Martina, você quer nomear como atleta mais positiva, e qual é que você quer agradecer o seu positivismo constantemente? Eu não sei, eu não sei se eu sou uma pessoa, eu não tenho que fingir que eu não sei. Eu não sei se eu sou uma pessoa maior, eu não sei se eu sou uma pessoa mais forte, mas eu não sei se eu sou uma pessoa correta, se eu sou uma pessoa correta, mas eu tenho que seguir com todos os que eu me assisto em vida, quando eu não vai bom, eu tenho um chance para conseguir, eu não sei se eu sou uma pessoa correta, eu não sei se eu sou uma pessoa correta, então eu sempre sigo para mim, então é uma coisa positiva que eu penso, eu não sei se eu não faço, eu não sei se eu sou uma pessoa correta, mas eu sei que eu estou seguro. Tremendo, tremendo. Quando você é feito com um deputista, com esse tipo de pan de cada dia, o que o deporte significa para mim? O deporte significa para mim, o deporte significa para mim, é muito que eu explico em palavras, mas isso é algo que, a parte de desculpas, o desculpas é muito importante, o deporte me ajuda a mim, forma a mim, me ajuda a mim como uma pessoa, porque eu fiz isso assim, mas eu aprendi que para me destrair, eu villi do lado da escola, eu te ensinava de deporte no bando, e depois eu fiz um feedback para mim seguir com o meu lado da escola. Mas eu conheço muitas países, muitas empresas também, o tipo deiliar, a gente, e o que eu atrapa a mí, mas o deporte é muito importante, o que eu tenho mentes e ganho, também tem respeito, mas sim, Então, se não é bom, você pode me ajudar a fazer a minha vida, para fazer o deporte. Qual é o reto que eu tenho que passar constantemente durante a minha carreira como deportista? Sim, o reto que eu tenho que passar a minha vida. Primeiro, eu tenho que me ajudar, porque agora eu tenho que fazer uma coisa boa, mas, um eu tenho que ter e eu não vou fazer a sua vida. Eu estou fazendo a sua vida para você. Eu não vou fazer a sua vida. A maioria das pessoas não conseguem fazer a sua vida. A nossa vida não conseguem fazer a sua vida. Eu não consegui fazer a sua vida. Ok, então, quando você faz uma carreira como deputista, você pode fazer o maior desafio de vocês? Se você quiser escolher, é o mais difícil, Qual é o seu combo a sua capacidade? Ah, mas... Para mim, a minha carreira é mais difícil. A minha carreira é mais difícil. Agora, a minha carreira é clasificar para a Olimpíada. Não é fácil. Se você é bom, é muito mais fácil. Mas essa é a minha carreira. Agora, a minha carreira é uma carreira. Eu não tenho que participar. Eu não tenho que pensar em ir para a Olimpíada. A minha carreira é uma carreira, mas caia fora. E agora, eu tenho que pensar em ir para mim. Essas histórias de uma carreira em duas Olimpíadas, são quatro reais de 1.000 colores. A minha carreira é mais difícil da final. Que são dois reais de 1.200 colores. Essas histórias realmente mudaram presente. Mas, não, não, mas eu não tenho que participar. Certamente, um treza de Olimpíada, eu tenho que avatar. Eu tenho que trabalhar em cinco reais. Cada um tem atitalização. Eu não sei o que passa. Se eu tiver o motor de olimpiado eu vou passar em 5 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4. Então, eu não sei o que vai acontecer. Tem momentos 5 que eu vou até chegar. Eu vou classificar para mim. A minha parte é de uma turma, eu vou cobrar o meu corpo até o final. O que é o sacrifício maior que eu tenho de raça e de envolvida para o atleta top? Me dava isso, antes lá o dia, eu tinha um março de casa, porque eu nascosto a seu março e por causa de mim, eu tinha uma dinâmica ameaçada para a minha família, eu tinha um março de casa, e eu estava fazendo coisas em um dia, porque eu tinha uma escola em um dia que eu tinha feito, até um dia em dia, para ele, para para a ter ter a sua experiência. A minha família estava falando assim, Eu fiz o pessoal, porque eu vou para ir à festa, eu vou fazer um amigo, porque eu não vou fazer isso. Mas o meu filho vai ficar com isso, eu não me aportava, mas eu não me aportava, mas o meu filho, se eu não me aportava, eu não me aportava o máximo para eu me aportava. E eu não me aportava, eu tenho um grande pra fazer isso. E isso faz tudo. Como você podia fazer o diário? Como que consiste? Quando eu fiz treino, eu falo para ir para o balaço, eu comecei. Eu sempre fui para o outro dia, eu fiz treino para treinar, eu fiz treino para treinar, eu comecei para treinar e depois eu comecei. Eu comecei para treinar e depois eu comecei para treinar, Eu não me lembro de relaxar com as curvas. Isso é muito importante para o próximo dia. Como curioso, com experiência no mundo deportivo na Holanda, o que você aponta para improvisar com o corpo como o TEP, para, entre outras, alcançar o nível de qualidade do nosso deporte local? Sim, é isso. Eu não tenho vontade de fazer isso. Se eu não me lembro, se eu não aprendi com o outro, se eu não me lembro de mexer. E a união é muito importante. Agora eu tenho vontade de fazer isso, porque eu não tenho a seleção, se eu não me lembro de coordenar o outro, quando eu me lembro de mudar o melhor. E é uma coisa importante que é a facilidade de fazer aqui o turco, onde a gente vai para um gym, quando a gente vai para o turco, ele vai para comer o hambúrbano. Como se fosse o hambúrano, o hambúrano, eles vão para a mão. Por isso, o hambúrano está muito bom para a mão. Eu estava fazendo o hambúrano para o hambúrano. Quando a gente vai para a mão, o hambúrano se não for a mão, Então, se nós entrarmos juntos, se nós sincronizarmos as coisas, nós alcançamos a qualidade de nosso depósito. Sim, sim. Se você rende, você fica em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Mas eu tenho que fazer um atleta, seja um atleta para atleta para eles como um atleta para eles. E eu também quero fazer um atleta para fazer um atleta para eles como um atleta para eles como um atleta para eles. Isso é bonito, é bom. Eu espero que eles possam um modelo de papel. E o que você vai fazer? Se você não consegue ver a boca, sobrar de pessoas... Sim, eu espero. Mas há alguns atletas no exterior, que tem um atlético de nós? Ou você pode dizer, que tem um atlético de nós? Bom, não depende de um atlético. O que é que você tem, se você tem uma maneira de portar o país ou o país, ou seja, é mais fácil. E se você tem um atlético de nós, mas, sim, se você não sair de turco, ou não tem muita diferença. Eu falei assim, O que é o meu atlético, como a nossa querida retenção, que é um tempo possível, mas depois temos um atlético de nós, e quando a nossa querida mais dura, você pode ir até mais longe. Se você, se você for atlético de Ana, você não servia até mais longe. Então, isso também é muito mental, e o mesmo é bom. O mesmo é o mesmo. Não é disposto a ser bom. Se não chegar ali, ou você pensa que eu tenho talento, eu tenho disposto a ser bom. Mas eu vou ter um trem duro, então o outro é o mesmo bom que eu vou ter o trem mais duro, e o mesmo mesmo. Para o futuro atleta, que siga o tempo passando, tem três consejos que eu vou perder? Três consejos? Primeiro, eu tenho respeito, disciplina e carácter. Então, o que eu sei, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, eu tenho que chegar ali, eu tenho que ter disciplina e respeito também, eu tenho que ter 30 horas, eu não vou fazer uma festa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e eu tenho que ter um sonho, eu tenho que viver, 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 Eu vou para a minha espécie e vou para a minha vida. Como é a sua nutrição durante a preparação para a sua competência? Bom, a minha vida é bom e normal. A base da vida é para ajudar a comer e a cultura. Eu nunca me lembro que isso é possível. Agora, eu nunca me aprendi a fazer o meu trabalho. Eu não tenho como uma análise, mas eu vou ser a minha vida. Eu não tenho como um bom trabalho. Eu não tenho como uma família que me amarei, mas eu não tenho como poder. Eu não tenho como um homem e mais fácil. Eu comeria e a maioria das coisas. Eu não tenho como uma mulher, eu não tenho como um homem. Eu não tenho como um grande, arroz, mais. Mas em alguns momentos, não há muita coisa, mas como verduras, carne e muito bom. Isso é muito bom. A gente não tem que comer carne, verduras, de matas, a gente ajuda a gente, mas... A gente tem informação que é que a gente pode fazer, a gente pode adaptar a gente para a carne, a carne e a gente pode fazer isso, Então, isso é muito bom. Mas a gente não tem que ter mais energia. Isso é um problema. Quando a gente conseguiu fazer setbacks, como você pode ver setbacks, mas você pode ver se que você tem um pouco mais de vida? Sim, sim. Eu tenho setbacks. Eu tenho certeza que você não conseguiu. Eu tenho certeza que você pode ver o setbacks. Para me ajudar a fazer isso, a gente consegue fazer isso. E além disso, isso é um tremendo. Então, vamos lá por dois meses, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas não é uma oportunidade, mas são apenas as duas coisas. E assim, vamos ver que tem uma coisa de trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e eu não consigo fazer isso. Então eu vou fazer um pouco mais bonito, mas eu vou fazer isso e vou fazer um pouco mais duro. Então eu resolvi isso e vou bem. Qual é a sua carreira? A minha carreira é muito fácil. Eu fiz uma carreira na Olimpíada, que eu fiz uma carreira. Eu fiz uma carreira, eu fiz uma carreira, e eu fiz uma carreira. Eu consegui chegar a 4 Olimpíadas, entre as 13 e a metade da final, chegaram 200, chegaram 200, chegaram 200, chegaram 200. Eu consegui chegaram grandes, e eu consegui chegaram grandes prêmios, grandes prêmios, grandes campeonatos da Europa, eu ganhei 100, eu consegui chegaram grandes. A turma, não consegui ganhar, nem de iel pulmados, eu consegui chegar. Eu consegui chegaria a 2.000m de juros, e eu conseguia chegarão aqui, eu consegui chegar a 3.000m de frio. Eu consegui chegaram prologos, e eu consegui chegar, eu consegui chegar a 2.000m de juros. Ah, todos os livros e às vezes os livros e no um monte de acordo com os trabalhos.